O que aconteceu no fim daquele ano mudou tudo. Ela ficou maluca, meu irmão. Com certeza ela vai ser expulsa por isso. Gente... Ela é louca. A ciência diz que existem indícios que permitem reconhecer a presença do mal no rosto de um criminoso. Mas eles estão aí. Ao nosso redor. Invisíveis. Passando despercebidos como um tubarão nadando perto de uma praia. Eu só quero fazer umas perguntas, tá bom? Você é a pessoa que aparece nas fotos desse perfil? Eu juro, você é a melhor amiga do mundo. Eu já te disse alguma vez que eu te amo. Vocês foram pra uma festa sem mim. A Alma fugiu de casa. O que a gente vai fazer com ela? Cadê a Alma? Alma! Tá. Muito esquisito. E onde que a Alma tá? Eu não sei. Alma! Abre pra mim, eu sei que você tá aí. De onde tirou isso? Tá viralizando, na real. Você tá bem estranha desde aquela festa. O que aconteceu? Só ia pra andar e me perdi. Eu duvido que essa vaca vá se formar. Olha o que você fala, ela é minha amiga. Tenho certeza que não sabe quem te enviou isso. Não, não. Isso pode ser uma brincadeira. Não se brinca com essas coisas. A Alma, você inventou essa história? Só você sabe toda a verdade.